Música Presidente da República, José Ramazorta, Rússua Força Recurso Humano e Setor Justiça. Música E a segunda-feira, o Ministério Público celebra o aniversário Badala Ranulu e aniversário de Presidente da República, José Ramazorta, o Subministério Público, a do Trata Assunto Justiça e Retimor Leste Rololós, o de Fó Justiça Ida, Nebediak, Bahia Mahoto. Tinha Rua Lúni Alara, nessa instituição, o Sérgio, o Hauhu, deve-se ter zero, é uma instituição que é importante pilar o voto da justiça, da democracia, mas tem dificuldades, dificuldades boas, recursos humanos, lá o suficiente, recursos humanos, na verdade, qualificação acadêmica e experiência profissional. Parabéns para o Cirolto, para o Estado, para o Governo, Rússua 2002, está ruim, o Governo Cirolto, participa em construção do Estado, parabéns para o todo, mais bem, nessa instituição, o Sérgio, tem que aclarear o LUTAM, aumenta recursos humanos. Procurador-Geral da República, Afonso Lopes Ateten, o aniversário do Ministério Público, Nian Badaru Anuluné, sai passo Ida importante para o Ministério Público, o demelhora do LUTAM, serviço e o futuro. No ano de 2022, completa 20 anos, a força de restauração de dependência, na semana. Envolvente assinala mais um ano de vida do Ministério Público que não o resto. É por isso natural que coloremos mais este aniversário. As EFMNs não dêem listas apenas como ocasião para pesquisar. É importante que sejam também listas como momentos para se separar, olhar-se para trás e ver o caminho para correr, mas sobretudo fazer dessa ocasião ponto de partida para o futuro. O Ministério Público não representa o Estado nem belau ação penal, nem bedefine a Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo atos Ida do Nulúr Sengrua. Participa e aniversário Presidente da República do Zé Ramos Orta, Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos no Entidade Sira-Celuctan. Aderito Semenes, Benvindo Semenes, Gémen. Dizemes, Gémen. Dizemes, Gémen.